Gente, vocês não tem noção do que tem aqui nessa caixa que chegou pra mim. Olha, todo mundo aqui que me acompanha, na verdade, sabe que eu garimpo, garimpo aí pra achar raridades, raridades raríssimas, no caso, né, do Boticário, da Natura. Encontro cada coisa, tá, gente? Eu, particularmente, acho que já dá pra mim abrir um museu aí do Boticário e da Natura. Olha, aqui não é diferente. Vamos mostrar o que vem nessa caixa aqui, que tem coisa que eu nunca ouvi falar, na verdade. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que gostam. Tem nostalgia com a Natura antiga, tá, gente? É coisa da Natura aqui. Vou mostrar pra vocês. Caso você queira comprar alguma coisa da Natura, entra aqui, ó, tem o link do meu espaço e tal. Se aproveita promoções, relançamentos, novidades lá, tudo mais. Coloca o meu cupomzinho de desconto também, está aqui, pra pegar mais desconto. Divide até em seis vezes, recebe na casa aí, em qualquer lugar do Brasil, frete grátis. E é isso. E ajuda o canal, na verdade, né? Então, clica aqui e compre Natura comigo, Silcio Santos, certo? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar a cartinha que chegou pra mim, ó. Ó, veio uma cartinha junto aqui. Gente, chegou faz tempinho já isso aqui, tá guardado aqui e não deu pra mostrar até agora. Querido Silcio, obrigado por mais uma compra e pela confiança. Preparei tua caixa com carinho e espero que goste. Que os aromas contidos nessa caixa despertem muitas memórias e sorrisos. Aproveite, é, teus vintages. Até a próxima, Deia. Beijão, Deia. Muito obrigado, gente. A Deia é lá do Facebook, lá. E ela, às vezes, quando ela coloca algumas coisas pra vender lá, que não sei onde que ela acha também. Bom, vamos lá. Primeiramente, ó, olha essa latinha aqui do Faces. Que linda, né? Olha, super preservado, não tem nada de oxidado. Tá cheio de coisa aqui, tá, gente? Gente, é linda a latinha. Já mostro o que tem aqui dentro da latinha aqui. Eu quero mostrar outras coisas primeiro. Primeiramente, a coloninha. Essa daqui, gente, essa daqui não é tão antiga assim, né? Mas, na verdade, eu não tenho ela, que é a flor de laranjeira. Eu acho que a flor de laranjeira agora mudou a tampinha pra amarela, né? Então, a coloninha, flor de laranjeira. Deixa eu ver o cheirinho. Bem delicado, gostoso. Eu não conheço a flor de laranjeira, então, já tem na coleção aqui agora. Gente, daí, ó, vem um seve, um seve com óleo de calêndula. Eu não sei que seve que é. Não tem, tipo, seve, alguma coisa. Só tá escrito seves. Ó, gente, ó. Alguém conhece? Seve desodorante corporal. Tá duro. Cheira perfume. Será que não é perfume? Deixa eu ver a textura dele. A textura é em óleo, tá, gente? Ó, é um olhinho. Bem cheiroso. É um óleo seve. Esse aqui, só seve, só. Não sei se é o primeiro. E chegou também esse aqui, ó. Seve amêndoas doces. Esse daqui parece que é perfume. Deixa eu ver. Desodorante colônia, tá, gente? Esse daqui é perfume. Deixa eu passar aqui pra ver. E eu já vi algum seve, na verdade, só que tamanhinho assim. Mas esse aqui não tinha visto, não. Então, ó. Chegou esses dois. Deixa aí nos comentários se você é da época do seve quadrado. Gente, dentro da latinha vem água de colônia, city do pica-pau amarelo. Esse aqui, meninos. Chegrinho de sabonete, de banho tomado. Então, ó. Venho esse aqui. Deixa aí nos comentários se você conhece essa colônia. Aí, ó. Ela me mandou dois sabonetinhos. Olha que bonitinho. Do Mamãe Bebê. Ela me mandou o Faces Y, tá, gente? Eu acho que eu tenho esse aqui, ó. O restinho desse aqui. Eu tenho dois. Eu não sei se é esse aqui que eu tenho. Eu tenho dois deles. Me mandou um iogurte natural. Creme hidratante para as mãos. O que que é? Todo dia. Tá escrito iogurte natural só. Ó. Alguém conheceu esse aqui? Iogurte natural. Deixa eu ver o cheiro. Gente, vai na vibe do macadâmia. Se eu não me engano, tá? O cheirinho dele. Gente, ela mandou um saquinho, ó. Com três amostras aqui. Deixa eu ver qual que é. Primeiro, madeira em flor. Ecos madeira em flor. O segundo, Ecos flor da água. Gente do céu. Isso aqui é raríssimo. Flor da água. E o terceiro é o óleo trifásico de buriti. E daí, ó. É que chegou. Vê se alguém conhece esse shampoo. Ecos. Shampoo Marcela do Campo. Marcela do Campo. Alguém conhece? Sentiu o cheiro disso aqui? Ó, gente. Aqui tem um cheirinho meio que de ervas. Deixa antes de comentar se você conhece ele. Agora, e esse aqui? Eu achei, nossa. Esse aqui é bem mais antigo ainda. Ó, gente. Vê se vocês conhecem, ó. Shampoo. Só tá escrito Natura. Deve ser de 1900 bolinhas. Validade 8 de 2002. Cheirinho meio que herbal também. Gostoso. Cheiro de limpeza de sabão em pó. Parece, sabe? Coisa limpa. Então, ó. É isso que veio na minha caixa. Umas coisas bem antigas. Gostei. Eu amo essas coisas antigas. Eu ainda deixei nos comentários. Eu acho que traz muita nostalgia pra muitas pessoas, né? Eu, particularmente, que não senti agora a nostalgia, tá, gente? Porque não é do meu tempo. É mais passado ainda, tá? Eu não conheço essas coisas. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram. Tchau aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, Adelaide Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau.